Mas vocês falaram de série, de não sei o que. Eu lembro quando você me pediu umas dicas de produtor e tal, quando você estava começando a pensar no show, lembra? Sim. Aí eu coloquei você em contato com o pessoal de teatro e tal. Como que foi essa ideia de levar para o palco o Hermes Renato? Foi após a temporada do FX e... Ah, veio antes a temporada... É Fox ou FX? Foi grupo Fox e FX, é. Foi depois para o Fox Play, mas foi ao ar no FX. Mas ninguém viu no FX, ninguém vê mais TV. É, hoje em dia... Pelo menos o FX ninguém vê. Eu não vou contratar a gente mais. Cara, não, olha só. Às vezes a galera vê, tem algumas séries que a galera vê. Não, na verdade tem uma puta galera que assiste. Não, puta, eu assisto direto. Eu não perco um no FX, né? Não. Mano, tem TV aí? Caliga a TV ali. Vamos ligar aí, meu. Com certeza vai estar passando... Tentando fazer um bolso aqui, meu. Ó, ele falou que você assiste? Eu assistia no FX, cara. Tá vendo? Tá vendo? Gabriel assistia. Mas a maior parte da galera via no YouTube o nosso programa. É. Da época do FX. Você assistia no YouTube ou no FX? No FX. Quando anunciou eu falei, cara, eu ficava lá à noite, sei lá. Toma. Olha, toma. Viu? Contrariando... Tá vendo o FX? Tem, inclusive, gente que a gente nem pediu pra ele falar isso. Ele falou de livre e espontânea vontade. Foi mal aí. Grupo Fox, que agora é Star. Ah, é? É a mesma da Star? Fox mudou, né? Agora é canal Star. Star. Grupo das Estrelas. Star, gente. Grupo das Estrelas. Mas, ó... A peça foi uma... Talvez... Eu tava pensando nisso esses dias até. Por que a gente foi fazer a peça filosoficamente pensando assim? E o Massacration também. Foi junto. Retomar o Massacration. Acredito que foi até uma resposta natural da gente em tudo que a gente tinha passado ano nesse curto período de tempo anterior. Pós? Pós o falecimento do Fausto e pós o FX, que foi... Fazer a temporada do FX não foi fácil. Foi uma temporada de resiliência pra gente. Fazer o humor quase que chorando por dentro. Foi... Qual foi a... Eu queria entender essa linha do tempo. É... O Fausto e o FX foi na mesma época? Foi. O Fausto faleceu. Ele faleceu. Ele gravou o piloto. Apenas o piloto. Cara. E escreveu todos os roteiros da temporada do FX com a gente. Gravou o piloto. E depois veio a falecer aí, né? E aí vocês tiveram que gravar todo o resto? A gente tinha, não. Existiu ainda a proposta pra que a produtora, tanto a produtora quanto o canal, fizeram a proposta de que se a gente não quisesse fazer, a gente não precisaria. Eles entenderiam. É. Mas... A gente quis fazer porque eu acho que era um legado, né? Que o Fausto tinha deixado, inclusive. E é óbvio que se ele pudesse, ele falaria, porra, cara, faz. Faz. Faz, porque eu deixei. Mas chegaram a pensar em não fazer em nenhum momento. Falando, não, a gente tem que fazer por ele agora. Ah, cara, no início, quando acontece, a gente pensa em não fazer mais nada na vida. Não é nem que a gente não pensa em não gravar, não trabalhar. A gente pensa em não fazer mais nada, né? Pelo menos eu me senti assim. Eu queria acordar. Eu não queria, eu não sabia nem o que eu ia fazer na realidade, né? A cada dia era um dia novo, assim. Eu ia pensando, caraca, o que aconteceu? O que eu vou... O que vai rolar agora? E aí vai passando o tempo, você vai se reestabelecendo, né? E vai percebendo que tu tem que continuar, né? E nessa a gente foi reagrupando e a gente se ajudou muito. Mas a gente sofreu muito, né, cara? Ainda, é óbvio que a gente ainda sofre, né? Mas o tempo é um grande aliado. E outra, a que sofre hoje, mas é diferente daquela época que vocês tinham... Ah, não, era muito... Ele tinha participado do roteiro e gravou piloto e tal. E aí? Era muito foda. Você estava lembrando toda hora lendo o roteiro, né? Teve um que para mim foi uma tortura. Qual? Se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu não teria feito. Porque eu não curti fazer. Teve um que era o João Crepe. Que ele assistia o João Kleber de manhã, né? E a gente estava criando, né? E eu assistia junto trechos com ele. E ele imitava, porque aquilo ali estava muito nele. É porque... Há uma noção muito grande, assim, do que ele queria passar naquele roteiro. E ele imitava perfeitamente a parada. E já estava claro que ele ia fazer o personagem. Porque estava vivo, né? Na cabeça dele. E aí, chegou na hora de fazer, né? Quem é que vai querer? Ninguém queria fazer. Na verdade, eu também não queria. Mas alguém teria que fazer. Eu fiz... Sou o pior imitador do grupo disparado, né? Nunca consegui imitar nada. E fiz esse episódio. Mas, além desse fato da imitação, foi aquela... Lembrança. Lembrança toda, né? De como ele fazia. E foi difícil, assim. Acho que hoje em dia eu escolheria não ter. Não que eu não tenha gostado. Ficou engraçado. Ficou legal. Mas se eu pudesse escolher... Não faria. Não faria, né? Só para não ter que passar. Como foi a notícia para vocês? Vocês lembram o que estavam fazendo? Como chegou e tal? Nem sei se eu posso falar que foi a notícia. Porque eu estava praticamente presente na situação. Eu e o Adriano fomos os primeiros a chegar no local. E nem vale a pena entrar em detalhes. Mas foi o que aconteceu. E depois disso você fica anestesiado. Como se tivesse drogado alguns... Eu fiquei mais de um ano totalmente anestesiado. Apático a tudo. E demorei um pouco para entender que eu mesmo continuava vivo. Entendi. É apatia... Imagina, né? É você se... Qual é a palavra de você tentar ressignificar as coisas, né? De dar um novo sentido. Porque a gente trabalha com humor. Sim, sim. Porra, é a tragédia e o humor estão do mesmo lado e ao mesmo tempo são opostas, né? É muito louco. Sim. A gente faz... Tirar da tragédia e o humor, né? É. É. Demorou um pouquinho para ver graça nas coisas, mas... Depois, aos poucos, vai cicatrizando, vai passando. A gente vai também compreendendo, né? Porque a vida, cara... Tudo na vida é um grande aprendizado, né? E tudo serve para a gente também poder melhorar um pouco a gente, né? Eu vejo que... Que que tem... Que ensinamento que traz isso para a gente. O que que a gente pode fazer melhor nessa vida, né? O que que a gente pode prestar mais atenção. O que que a gente pode... Melhorar como ser humano. Eu acho que... No fim, é isso que fica. E também, hoje em dia, eu sempre penso nele com muito carinho, muita saudade, mas... Muita alegria. Porque tudo que ele me trouxe, assim, como amigo foi muita alegria, entendeu? O que... A parte triste, assim... É... Não foi uma... Foi horrível na hora. Foi horrível não ter mais ele junto, mas... Tudo que eu lembro dele foi os momentos alegres, as coisas que eu falava com ele. Assim, ele, né? Pesar de todos os turbulências que com certeza ele passava com ele mesmo. Dentro da cabeça dele. Ele desarmava igual criança e ria, como o Filipinho falou, e botava a mão na barriga, né? E virava uma criança de novo. Isso aí era um estímulo para a gente continuar fazendo. E também, uma coisa que eu entendi, assim, que eu tive que recuperar um pouco na minha vida, é que eu não fazia humor, né? Só pelo humor. Eu fazia humor, principalmente para contar para ele. E para ter o feedback dele, né? Meio que uma aprovação. Não, para rir junto, né? Ah, como brother. Sim, sim. Esse que era o motivo que eu tive que reconstruir, de certa forma, na minha vida e entender que agora é diferente, né? Apesar de tudo, é diferente e que tem que ser legal também, de qualquer forma. Entendi. Eu acho que a gente pode abrir agora para o chat, né? Apesar que a gente não falou da peça, né? É, eu acho que a peça foi um pouco... Você falou que, né, resgatar... Ela é um pouco também, um pouco da resposta natural da gente de querer carinho, afeto do público, nosso público. Foi uma coisa meio intuitiva da gente querer encontrar esse público nosso pelo Brasil. E a gente teve a oportunidade de fazer a peça no Rizadaria, a convite do Paulo Bonfá. E a gente não pensou duas vezes, né? Falou, puta, é o momento. E o Massacration foi a mesma coisa. Teve o convite do McDonald's para fazer uma campanha. E a gente acabou se juntando. Chamou o Bruno, o Bruno Suter. Falou, ó... Ele não estava fora do grupo, na ocasião. A gente falou, puta, vamos nos juntar, então, para voltar com o Massacration, com outra configuração. A gente repensa tudo. E acho que também muito por conta disso. Para a gente reencontrar o nosso público e para ver se a gente ainda tinha tesão por isso. Porque o público era muito uma forma da gente se reconectar, sabe? Porque não tem coisa que te motive mais do que olhar para a galera te dando aquele estímulo, sabe? E acho que foi uma coisa que a mim muito me ajudou. Eu tinha esse desafio também, porque estava uma coisa meio engasgada na gente. A gente tentou escrever essa peça aí na época que o Fausto ainda era vivo. Foi na época, no início da Record, eu acho, que a gente começou a escrever essa peça aí. A gente investiu um tempo nisso e a gente acabou não conseguindo andar para frente com ela. A gente até chamou o Hugo Possulo para tentar dirigir a gente. E a gente teve umas reuniões e acabou não dando certo. A gente tinha umas ideias um pouco legal maníacas. Era um desafio para a gente conseguir transpor a parada da TV para o teatro. Mas o que aconteceu? Muito daquilo que a gente escreveu com o Fausto, a gente... Mais um legado, né? Usamos. A gente aproveitou muita coisa. O esquete do Boça com o Zé Celso, com o nosso Zé Celso, vem daquela época. E muita pesquisa que a gente viu junto de imagem do Zé Celso e do Teatro Oficina, que a gente riu junto, brainstormou junto, vem de lá, dessa época. Então, mais um legado, mais uma coisa que ele deixou que a gente... A semente que ele plantou, que a gente foi lá, regou e virou um produto que a gente... Bom, eu falo produto, mas virou uma peça, uma coisa que a gente pôde viajar. Isso é uma dádiva, sabe? Você encontrar um público no Amazonas que, cara, olha, isso emociona de fato. É muito legal. Porque o público do Amazonas, cara, foi muito chocante, assim. É porque na hora que terminou a peça, a gente cantou Unidos do Caralho A4, e aí terminou, a gente ficou emocionado porque eles vibravam. Então, que idade que era o público de lá? O nosso público, em geral, é de 25 a 40 anos, né? É, tem uns mais novos também, quando tem nessas ocasiões, assim, tem. Mas, na maior parte... E o teatro estava lotado. Qual teatro foi? Você lembra? Foi aquele do shopping. Tá, estou ligado. É que eu morei lá dois anos, então. É aquele que... É cumpridão, assim? É teatro Manauara? Ah, não lembro o nome, não, mas pode ser, pode ser. É dentro de um shopping. Acho que é, pode ser. É um cumpridão, assim. Foi o que produziu a gente lá, foi o Cossuda, que leva todo mundo para lá. Inclusive, quando teve o show do Massacration lá também, cara, foi um dos shows, assim, mais... Não, mais bizarro. ...fodas, mais quentes, assim. Bizarro, bizarro. Sabe, eu senti como... Bizarro, bizarro. Foi muito legal, muito legal. Então, é isso que eu estou te falando. A gente, porra, ter ido ao Amazonas. E a gente fala com o público no final, porra, agradecendo e tal. Porra, é na hora que a gente falou. Porra, a gente quer agradecer também o nome do Fausto por estar aqui também hoje. Ele que plantou essa semente, não sei o que. Caramba, porra, a galera... Arrepia. Não, imagino, cara. Deve ter sido uma ação. Deve ter sido uma ação. Não, não, não. Porra, é uma catarse o negócio. Lá no Amazonas. E isso vocês não tinham na televisão, porque na televisão você não tem o... Não tem. É imediato o teatro, não é? Isso é louco, cara. Isso assim, puta, aí foi aquele lugar ali onde a gente... Porra, dá pra seguir. Dá pra gente ir fazendo as coisas e, cara, a gente ainda tá se reencontrando. Obrigado. Obrigado.